Tive que levantar pra dar play, não tava achando o botão. Na última ópera. Nos últimos dois vídeos a gente falou muito de como as óperas surgiram, né? E como elas se desenvolveram. Bem brevemente, claro, né? Esse vídeo de como as óperas surgiram podem deixar alguns questionamentos pra gente, né? Que vão muito além do como elas surgiram, né? E como elas eram feitas naquela época, que isso eu não falei ainda. Mas o mais importante é como a ópera está hoje no mercado, né? Mas não só estar, mas em que posição que a ópera está no mercado hoje do entretenimento. Mas antes que a gente comece do princípio falando sobre isso, vamos começar de uma tacada só? Oi, gente, meu nome é Marcos, eu sou a Linda Ribalto. Eu sempre esqueço de falar isso no começo dos vídeos, né? Me apresentar. Mas antes da gente começar, se inscreva aqui no canal, tá? Isso ajuda bastante. Curta o vídeo, comente o que você achar que pode caber aqui de comentário. Mas eu acho que uma coisa... Agora começando efetivamente o vídeo, eu acho que é um questionamento muito importante que a gente tem que levar. E normalmente o público que assiste as óperas são muito mais, digamos, digamos que é muito mais fácil. O público que assiste a ópera frequenta esse tipo de movimento. Às vezes muito mais porque não está tão interessado na história. É um movimento, digamos... A ópera, ela tenta transceder... Quem assiste a ópera, quando você vai para a ópera, você está tentando não só... Você não vai porque você normalmente gosta de assistir óperas, está interessado na história, no enredo. E você está indo muito mais por um movimento... Você está tentando se colocar dentro de um movimento ali, né? De uma experiência. Não necessariamente que você vai entender tudo aquilo. Você está indo muito mais pelo vislumbre, em conhecer uma coisa nova. Porque você pode perceber, quando você vai assistir uma ópera, muitas das pessoas que estão ali, ou são pessoas que frequentam muito, ou são pessoas que estão lá pela primeira vez, ou segunda vez, e estão indo conhecer aquele ambiente e ver tudo aquilo. E às vezes a pessoa nem sabe do que se trata a história, né? Lê ali a sinopse e vai pelo enredo. Porque a maioria das óperas não são cantadas, por exemplo, em português. Dificilmente a gente tem uma tradução para o português. Elas são cantadas em italiano, em francês, ou em alemão, ou em russo até, né? Que já veio aqui para o Brasil. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, onde a gente não está tão focado no enredo, onde a ópera está acontecendo. Porque a gente está fazendo uma dissociação, né? Do que é aquela representação e do que a peça está passando de informação com a nossa realidade, por exemplo. Porque em qualquer outro movimento, seja ele no teatro, tirando o teatro convencional, tá? No teatro, na televisão, no cinema, na série de TV, nas novelas. Quando, se a gente tentar retratar os assuntos e as temáticas da mesma forma que são tratadas nas óperas, acredito que muitas vezes algumas coisas ali vão ser questionadas e vão passar por um processo de modificação. Por quê? Muitas dessas óperas, elas podem ter envelhecido bem pelo contexto geral da ópera, né? Não fixado no que a história está sendo passada. Elas envelheceram muito mais de uma forma razoável pelo seu contexto geral, como eu estava explicando, do que realmente pela mensagem que ela está tentando passar ou pela representação de determinadas coisas dentro da ópera. Eu estou divagando aqui, mas a gente vai chegar em algum lugar, tá? Eu sou um pouco prolixo em alguns momentos. Reconheço isso. A maioria, a grande maioria das histórias das óperas vem da literatura. E, vindo da literatura ou não, elas, a grande maioria das que fazem sucesso hoje, perpetuam através do tempo, são as óperas que foram compostas no século XVII e XVIII. Ou seja, 1600, 1700, até 1800 tem até que bastante coisa. Então, a gente tem uma representação da sociedade ou de coisas que aconteciam naquela época. Então, nós temos homens como sendo, grande parte das histórias sendo heróis, mulheres sendo retratadas só como par romântico, ou quando são personagens principais, elas têm um foco mais voltado na pessoa masculina que está dentro da peça, ou essas mulheres são loucas. E, normalmente, representações muito caricatas, ou que já não acontecem mais hoje dentro do entretenimento e são assuntos questionáveis. Mas eu acho que, muito acima do que a forma da representação e algumas coisas dentro da ópera, elas se tratam, normalmente, de relações humanas, né? Eu não estou tentando passar plano e não estou tentando dar uma explicação. Mas todas as óperas, normalmente, têm um questionamento humano de ética e caráter por trás. Por mais que essas outras questões que eu falei sejam duvidosas. Como até que eu já falei, muitas dessas óperas eram encomendadas, né? Por nobres, mecenas, nesses períodos que eu já falei. Então, a gente tinha uma ação muito mais forte de pessoas que faziam a elaboração dessas composições, libretos e uma adaptação de alguma história, porque as óperas são produções caras. São produções caras. Não dá. É até possível de se fazer uma produção de uma ópera barata, mas, normalmente, de uma ópera que já foi formulada. Você começar uma ópera do zero demanda de tempo, trabalho, muito dinheiro, porque uma pessoa que vai compor uma ópera não é uma pessoa que vai tirar... Naquela época tinha uns prodígios, né? Mas hoje, por exemplo, dificilmente você vai ter uma pessoa que vai ter uma... Vai receber uma concepção divina e escrever uma ópera. Por mais que, naquela época, eles acreditavam que a arte da ópera, como muitas delas não eram assinadas por quem compunha, elas eram meio que acreditadas, como se você assina... A arte era considerada divina naquela época. Então, se você assina, quer dizer que aquilo não é uma criação divina. Isso daí você está roubando... Era como se você estivesse roubando essa criação de Deus. Então, normalmente, alguns compositores até começavam a própria partitura, né? A composição da ópera com uma escrita de mensagem de que Deus abençoe, né? E que abra os caminhos para que ele consiga escrever. Então, como dependia de um financiamento e de muito conhecimento e anos, naquela época, a produção de ópera, eu não sei como é hoje, mas provavelmente também necessita de um patrocínio, por mais que ainda grande parte das casas de ópera são de governos ou de instituições e tudo mais, o governo não vai financiar uma pessoa para que ela componha uma ópera nova. Normalmente, aí são pessoas que são patrocinadas ou por os novos mecenas, né? Digamos, para criar novas composições e ainda que elas não sejam tão prolíferas quanto foram há anos atrás. E acredito muito que essa aceitação dessas óperas, né? Dessas novas composições e novas óperas que surgem... Porque surgem. Vira e mexe aparece alguma ópera aí do século XXI, século XX, que é trazida pelo menos aqui para o Brasil e às vezes você vê uma outra coisa na internet. Mas a aceitação delas é muito diferente, por exemplo, da aceitação das óperas que já são tradicionais. Muito por esse movimento do público de querer uma experiência. Uma pessoa que está procurando uma experiência de assistir uma ópera, normalmente ela quer ver uma ópera que ela sempre ouviu falar a vida inteira. Ela não vai querer pegar uma ópera desconhecida, que ela nunca ouviu falar, que é uma ópera moderna. Isso eu estou generalizando mesmo, tá? Eu não estou falando aqui, ai, nossa, 5 em cada 10 pessoas, sabe? Não, não estou fazendo uma conta, eu estou generalizando mesmo. Você vai querer ir assistir uma... Sei lá, se você nunca assistiu uma ópera, você vai querer assistir uma ópera provavelmente que seja conhecida, que você já ouviu falar, que as pessoas falam. Você vai querer viver a experiência daquela ópera, né? O espaço, o lugar. Tanto que muitas pessoas quando vão assistir ópera vão para viver mesmo o lugar, né? Querem comprar o libreto, querem tomar o vinho, querem estar no lugar o máximo de tempo possível, aproveitar o ambiente, tirar um milhão de fotos. Não é só a venda da ópera que você está assistindo, como ocorria no século XVII, XVIII. Você está indo viver o ambiente. E para ver você e viver o ambiente, ele tem que ser, no mínimo, um pouco atrativo. E você ter alguma referência, você está preso a alguma referência ali. Então, normalmente, o que acontece é que as grandes casas de teatro vão tentar reviver sempre as óperas que são mais clássicas e, uma vez ou outra, tentar colocar alguma coisa muito mais contemporânea. É muito normal que isso aconteça, porque atrai mais público, né? Eu falo por mim mesmo. Todas as vezes que eu fui para a ópera, eu pensei, tipo, essa ópera eu conheço, eu gosto, ou essa ópera é uma contemporânea? Eu vou pensar duas, três vezes antes de comprar uma ópera contemporânea. Porque se eu não conheço, nunca ouvi, não sei quem é o compositor, não sei, não sei. Eu vou pelo que eu já tenho o costume de ouvir o que eu gosto. Estou falando por mim, mas acredito que seja como grande parte do público, porque se você observar o comportamento e as pessoas que estão indo, sempre vai ser assim. É, sempre, né, generalizando.